É sobre você vestir uma causa. É uma causa que você nem sabe direito o que está rolando. É, e ela repetiu essa causa lá também. Eu acho que é duas coisas. Vestir uma causa, que é importante, ter um posicionamento. Mas também fugir da roça. Porque ela caiu na roça errada. Ela poderia ficar aí se for... Fugir da roça sempre, né? A gente tem que fugir, porque a roça é o caminho do tchau. Pois é. Porque se ela estivesse talvez em outra roça, ela ficaria. E é sobre isso também, né? Não é só você ir para a roça. É com quem você vai para a roça. Exato, tem um tanto de coisa. Então é melhor não ir. Com quem você vai. Não é foda. O outro já mirou em mim e tal. A namorada dele já veio... Não, a namorada dele fica assim, ó. Ela tem uma mania de ficar olhando assim para a gente. Fica assim, ó. Com cara de sonso. Não, e ela falou muito de boa lá no... Ela não falou exaltada. Ela falou, se preparem, Fernanda. Se prepara, amanhã tem briga. Muito prepara. Se for assim, dá pra dar pra mim. É, se for desse jeito, nesse pão de moça. Se for assim, que ótimo. Que ótimo. Ó, Fê, quer fazer? E aí? Fê. Já estão tudo da pá virada comigo. Todo mundo. O que você estava dando, Sacha? Não, a minha cara de preocupada. As pessoas não estavam procurando coisa para comer, eu falei, esquentando. Eu não estou nem aí com essa galera. Daí a outra veio e falou assim, nossa, nem espero de ponto, mas Friar já está querendo fazer amizade. Eu só fui educado, só falei o que tinha para comer. Tipo, se ser educado já é motivo. Eu falei uma coisa, eu trabalho somente que eles vão fazer muito isso. Eu falei para o Sacha, Sacha, na hora de gritar, Vivi, Vivi, fazendeira, Vivi, fazendeira. Eu falei, eu estava embaixo da coberta chorando, vendo a festa. É meu direito com a Raquel, porque ela estava no Corinto, Vivi, fazendeira. Ó, vou te falar uma coisa para você, Fernanda. Ela está brava. Eu acho que é uma celebridade uma b****. Não, ela vai fazer, só que diz que não vai arrumar a casa. Não, a casa não, porque quem trabalha embaixo não faz em cima, é justo. Veio querer causar na minha, falei, ô, não vou te dar VT não, vai dormir. Não, quem trabalha aqui embaixo não tem obrigação de arrumar a casa. É, mas a gente trabalhou aqui embaixo e ficou ouvindo o piadinho assim. Você estava ajudando o Sacha a arrumar, não? Ah, mas aí é problema dele. O pessoal está vendo, se eles trabalharam, você estava ajudando o Sacha a arrumar, não? Se realmente a gente descer, se o pessoal está ligando para isso, o pessoal fica com fome. Não foi? Claro, porque você sabe como é que era a Bacha. Eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu falei, não acredito. É, ele está lá ajudando o Sacha a arrumar, não. Flor, o que eu estava fazendo no quarto mais cedo? Não estava tentando dormir? Estava. Ah, a Gisele estava gritando que eu estava tentando... Ajudando o Sacha a arrumar a mala. Estava, ô. Ah, a Gisele é muito... Sério? Essa menina é doente, mano. Sério que você não estava? Sério que você não estava? Sério que você não estava? Estava tentando... Fala o que você estava fazendo lá. É verdade, eu estou... Depende, sem fósforo e álcool. Ela estava gritando, ela estava dando o novo, que é... Nossa, que louca. Ela é louca, então. Mano, ela é doente, essa menina. Ela me pegou para a crise, ela começou a gritar ali do lado. Eu falei, mano, dá um tempo. E usar coisas da TV, a coisa de café. Gente, ela é muito boa. Mas agora nem pensa nisso. Ela é suja. Ela é baixa. Ela estava gritando. Eu estava tentando dormir. Ai, gente, para que esse trem aqui? Até me assustou. Valeu, meu pai. Pergunta para a Flor. A Flor estava no quarto. Eu estava tentando dormir. Olha para você ver como é que é baixa essa menina. Eu achei que você estava lá, puxando a mala dele. Não, imagina só. Ele alça a sua mala. Não, porque a única coisa que aconteceu foi assim. O Sasha enroscou na porta com a mala que eu queria passar. Eu segurei com ele e passava a porta. Então, tipo assim, se eu ser educado com a pessoa, eu estou... Ah, essa menina precisa ir do psiquiatra, mano. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Quem vai ajudar? O Alves. Ele disse que vai ajudar uma pessoa. Ah, falou que vai. Eu acho que a gente precisa. Ele falou que vai fazer o cavalo. Deixa ele fazer o cavalo. É, mas é por isso que eu falei isso. Vou deixar ele fazer. Eu vou falar, então faz. Quem quer fazer o cavalo? Faça e eu vou olhar outras pessoas fazendo outras coisas. A única que não deu trabalho, eu não pedi nada foi a Larissa. Eles estão puxando o saco do Gilson. Para fazer minicabra é fácil. Eu sou o que distorce, né? Estava falando para o Gilson. Eu falei, Lari, você foi a única que não me deu trabalho hoje, tá? Eu não sei fazer nesse tom que ele faz. Nossa, sério? O que eu falei sobre isso? Falei que, tipo assim, né? O que eles não cantam? Você tem que olhar sua e amanhã, porque você tem os passos direitinho. Você é fuzilado. Vocês pularam um passo, deu errado, me ajudam. Tem que fazer direitinho. Tem que fazer direitinho. É o que eu te falei. Essa é a questão. O jogo está no termômetro, que não tem mais um meio termo. Ainda mais. Mas não tem, mano. Mas você está doente, eles são doidos nesse ponto. Mas não é uma coisa assim, sabe? Porque quando você se intromete numa guerra, numa guerra, numa briga, numa calma... Nossa, eles são muito doentes, gente. Eles são doentes. Eles ficam doentes. Mas se o cara quisesse ser nulo, ficar neutro... Ele pode chegar e falar, eu não vou botar com você, eu não vou botar com ela. Se quiser que todo mundo me botar na roça, vocês que me botem, eu não deixo as façam aqui pra ninguém, não. Ele pode fazer isso. Ele pode, mas não faz isso. O neutro, o neutro não sei o que passa nisso. Vem, Junho, vem aqui. Você ajudando, você está sendo contra o que a gente acredita. Não, não, ajudando, ele está sendo contra o que eles acreditam. Não, concordo, eu super entendo. Mas também existe, eu só estou falando que existe, né? Existe, então ele podia ter essa coragem, entendeu? De falar, cara, eu tenho minha torcida, minha torcida é gigantesca, não concordo com o que você fala, também não concordo com o que você fala, tem o meu jeito de pensar e eu não voto com ninguém. Não, mas olha o nível de doença, se prepara que amanhã vai ter briga. Foi ela, ela falou isso pra ela. Eu estou doida, mano. Nossa. Marissa falou isso pra ela. Só pra ela, quando eu estava lá na... Sim, mas a gente vem brigar, tipo, fala, ai, tá bom, está anotado. Ó, fala com a minha mão. Não, falou quando entrou, quando assim, eu não me importo com essas coisas, mas é um jogo que eu não faço. Quando eu entrei lá também, o Gui falou, pô, alguém falou, não, tem a cama, né, da Vivi que saiu, vai ficar no quarto, quero ver o vazio. Agora vai saindo, vai saindo bastante gente, vai sair muito cara. Mas vai sair, né? Toda semana vai sair um. Quem falou isso? O Gui? O Gui. Ué, mas você é lá do lado deles? Saiu deles. Não, mas eu estou dizendo assim, para você, não importa, entende? Estou dizendo assim, mas toda hora tem uma, é o que o Alves falou, cara, tem uma agressividade, toda hora tem uma toxicidade, toda hora tem, sabe, isso é... Terror psicológico. É muito pesado. A série não zoou a gagueira do zero, né? É, falou, mas esse negócio que eles estão fazendo, tipo, ser educado com a pessoa, a gente, tipo, começar a fazer o zero aí, essa menina é doente. A série falou, não sabe nem falar. Ela falou, não sabe nem falar. Aí eu estou à porta. Aí eu estou à porta. Eu só tomo banho na piscina. Pelo menos você não gaguejou na hora da fala. Ridículo, cara, sabe? Dá um beijando na minha piscina. Isso é, credo. Ah, eu vou brincar com o dobro. Eu não quero, não. Eu vou me divertir. O Zé está um céu humano já na sala, já. Oi? Tá... O Zé não vai vir, não? Mas agora vamos voltando para o game, voltando para o... Já está gaguejando também, Cid. Já, já. É homenagem. É homenagem. É homenagem. É homenagem. É homenagem. É homenagem. Voltando para o game, adeus. Nossa, cara, o Zé, nossa, pô. Tem que aproveitar esse momento para gerar... É por isso que eu quis vir aqui também. Eu sou assim, eu estou... Eu estou vendo que eles estão dizendo que está super confortável. Eu não sou do Zé, tá? Chamo o Zé lá. Ele vai querer ficar lá sozinho? Vou lá chamar, vou lá chamar. Ele está comendo. É. É porque ele está ligando e ligou, f***. É uma brusa. Eu vou ficar lá sozinho, né? Agora ele ligou. Quem quiser falar de mim, falha. Mas eu faço a mesma coisa. Não, agora ele está disposto. É, também? Faço no meio. Enfim, no meio de todo mundo para botar água. Eu estou aqui do lado. É porque, velho, eu estou no jeito que eu não consigo... Ai, eu esqueci meu chapéu. Eu estou no jeito que eu não consigo passar perto dessas pessoas que me dão um... Super te entendo, Zé. Tá ligado? Dá gatilho. Nossa, velho. Viu, gente? Eu não vou tirar meu chapéu nem vou tirar. Dá gatilho, porque a gente já passou por situações assim, tipo em escola, que pessoas perseguiam a gente. Dá gatilho. Situações assim dá gatilho na gente. Não, aí é nós que está com mania de perseguição. Não, mania de perseguição, que existe um líder, isso tudo é coisa da nossa cabeça. É da nossa cabeça. Não existe nada disso. Ai, os excluídos. Bem que você falava, eu não vou me espalhar ali, louca. Desesperados, desesperados, por aqui? Não, vai colocar os excluídos? Pra ser fácil. Você não vai ficar aqui com os desesperados excluídos? Vamos lá? Isso é até o nome, né? Os desesperados excluídos. Pô, ninguém quer essa manta aqui, não? Nossa, o Sidney ficou muito bravo quando falou isso. Peraí, quando vocês falam isso, vocês estão me pôndo mesmo. Eu não preciso de orador. Ah, não, menos você. Menos você, Sidney, você não. Como assim, né? Tipo, todo mundo antes de você. Menos você. E a Sueli? Aí você falou. Mas quando falam, me põem no meio. Já, você tá generalizando? Eu sei, você não viu ela rasgando o colho, não? Se tivesse liso, a gente já tava tudo morto. A primeira dama falou só pra mim. Se prepara, Fernanda, que amanhã vai ter briga, cedo. Não é só porque eu abri a porta pro outro inventário que eu tava arrumando. Eles vão querer causar expulsão. Eles vão ficar atentos, hein? Ela já me deu uma gavetada. Gente, prepara que agora eles vão atacar de tudo. Pra ela, porque eu não vou perder. Vai tentar de estabilizar. Mas ela vai partir pra sempre. Porque eles esperavam uma resposta que eles queriam e que não teve. Ela ia bater no Z. Ela vai ser exposta. Ela já me deu uma gavetada. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Não entra na pilha, eu já falei, não fez nada. Não entra na pilha. Não entra. Deixa. Albert, aqui, eu não sei se eu falso, já não entra. Eu tô louco pra entrar. Aqui, Albert. Você aí. O crosta aqui é. Onde ele tá entrando na pilha? Eu já perdi. Mas não falaram que ele tava arrumando a mala do outro, ajudando a arrumar? Gritando. A Gisele falou, né? São nele agora. Tá, agora é você, pô. Ele tava falando que a Gisele... Eu acho que é você, ela e o Gilson. É porque eles estavam lá. O Gilson não fez nada? Mas eles conseguem mover a roça inteira sozinhos? Eles não estão nem no confiar. Eles querem... Quem tá tentando... É a fazendeira. Eles acham que é a fazendeira. Não, a Gisele não pode voltar não. Só que assim, eles tão esquecendo que tudo tá gravado e que eles tão mentindo. Tão esquecendo disso. Igual ela pagando de louca, falando que eu tava arrumando as malas do Sacha só porque eu abri a porta pra ele. Agora você ser educado com a pessoa... Eu que abri a porta pra ele e saiu pra pós-malas. Não, mas eu abri a porta pra ele e trago as malas que ele travou na porta. Eu abri a porta pra ele também. Agora você ser educado com a pessoa, tipo, independente de jogo ou não... Não, eu converso com ele normalmente. Mas aqui agora é isso, velho. Aqui você ser educado, você é mais educado. Só porque eles são... Se você fazer uma coisinha, tá pensando não. Não, não. Falei da Raquel. Falei, a Raquel tá brava. Ele, por quê? Eu falei, porque ela não quer fazer. Eu sou educado de besta. Se eles não são, o problema é deles. Vivi em fazendeira, foram elas. Um coro bem alto, eu tava chorando embaixo da cama. É meu direito com a Raquel. Não vou pôr meus amigos. O dia que ela pôr fazendeira... Pôr, o certo é o seguinte, você não tem nem que dar explicação. Ah, é, se você falar o que não vai pra... Colocou que dá direito a eles falar. A justificativa, a justificativa chama elas pra cima de você, né? Tecnicamente, mas o que vai fazer. Ó, ele só sente em debater o que você impõe quando você dá... Não se iluda. Pois é, entendeu? É a lei que só vale pra eu grupando. Ela tá esquecendo que ela tá inventando alguma coisa. Mas assim, eu tô te falando. Eu não vou deixar da punição, porque eu nunca vou deixar da punição. Porque todo mundo vai ver que... Já tão pedindo um monte de coisa pra eu tomar. Falei, falei, se ela não... Mas eu não entrei em ninguém. Ah, mas eu já tô nessa, acho que eu vou cair nessa. Você não viu ela dentro do meu amigo? Você tá ligando sozinha. Põe, vê lá, tudo vai tomar. Ela tá sem café, tá sem café. Não, a gente pode jogar os café, não é? Mas eu mantenho a política. Eu tenho várias ideias. Daqui a pouco ela vai pegar as bolsas. Nem tomar punição, nem tomar punição por querer. Eu pego aquele pó de ueio, eu jogo tudo no lixo. Oi, a gente vai tentar enganar ele. Espera aí. É só que ele é meio café. Eu tenho que ver, eu jogo tudo no lixo. Tente inverter, ó. Igual o Pico. Ó, uma observação aqui. Eu fiquei uma semana inteira no lixo. Cuidado, você... Ah, arrasta a cabeça aí, ó. Eu fiquei na semana toda no lixo. Alguém viu falando, fazendo o que a Júlia Bonte fez hoje? É, a lição de pai e mãe. Gente, por favor, separar... E outro, o que ela fez hoje? Por que ela não fez nada hoje, meu amigo? Eu que lavei os lixos, sabia? Tirei feijão lá e que nojo de feijão. Falei, pega com a pazinha assim, ó. Não é deixar em cima do balcão azedo, pode. Tadinha da polícia. E aí, aí... Não pode limpar o lixo. Meu amor, meu Deus. Achei que ela gostava, porque ela ficou só... Mas é igual... A rainha pode ter o lixo. Olha aqui, né? A gente mexe com a bolsa da caramba. Acabou nem ficou. Usou você. Pra eu ver que a companhia ia fazer. Lavei tudo. Eles causaram punição, você vai jogar alguma coisa no lixo? Você não tá fazendo mal? Vamos chamar a enfermeira. Aê, p***a lá! Vai, Zé, vai, Zé. Vai, Zé. Apoie, apoie, vai, Zé. O quê? Você passou mal pra ver o boteiro? Passa pela manhã. Saia com boné. Não vou mentir. E na hora que te pediram, falam que eu tô com uma caganeira. Eu tenho que ir no banheiro, eu tô com uma dor de barriga. Tem que botar ali no lugar deles mesmo. Vai lá sem ter ficado fazendo paláquia. Mas eu não tô obrigado a jogar comida fora. Você tá na baia, desce ali, vai. Ah, mas eu eiro. É no banheiro da baia. Lê umas palavras. Mas eu me sinto oprimido. Por quê? Eu já vi que eu não deixei você trabalhar. Ó, ela tá inventando um monte de mentira e pondo na minha boca. O negócio tá sendo travado, mano. Mas essa é a intenção deles, Fernando. Eles vão fazer você cair na pilha agora, mano. Não, mas eu não vou cair na pilha. Eu tô tentando dormir e estão falando que eu tô fazendo as coisas. Dali, isqueirinho, o que mais tem? O que mais tem no isqueiro? Não. Não, mas tem nem isqueirinho. A Gisele não esquece. É, eu espero apagar o isqueirinho. Agora eu sou injusta por por a Raquel. Eu falei, quem? Eu falei, vou pôr meus amigos. Eu trabalhei a semana inteira. Eu fiquei barrendo lá com essa menina aqui. Não, mas eu não vou falar o que nem o Júnior. O Júnior, eu falei, eu vou pôr meus amigos, ele não tava no corinho. Vivi, paz, a gente dele. Aí eu chorando de baixo da goberna. Falei pra ele. Eu tava chorando e elas tavam gritando e eu não conseguia dormir. Mas o Júnior não tá bem, gente. Então, eu vou falar o meu direito. Se não fosse o Zé me salvar, eu tava provavelmente com a hashtag flor fora. Ele não tá legal. O Júnior não tá legal pra trabalhar nesse sol quente. Então, ele não tá legal. Ele vai piorar que eu do que colocar ele. Pra quê, Júnior? Não, falaram hoje, tem gente que não faz nada. Eu falei, eu não vou pôr meus amigos. Vai botar o Júnior no sol desse, né? Tá doido, o cara já fica morrendo de doido. Já pôs, tá lá. Olha lá, olha o nome lá, já coloquei, tá lá. E falei assim, falei pra ela, ó, o Mano do fazendeiro tá ali em cima, quer dar uma olhada como faz as aves? Ela nem me respondeu, tá lá. Mas eu já falei com ela que amanhã eu ajudo ela, porque eu só quero ajudar. Eu vou ajudar uma pessoa amanhã. Não, tá ótimo. E eu falei, ó, isso, posso falar? Só ensina. Não, 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 tá tudo certo. Ai, eu cheguei pra ela, entendeu? Ela é a primeira vez. Ai, eu tô afogado. Como é a primeira vez dela, ajuda? Eu falei, ó, a hora de duas vezes a aves, eu já tenho inventado. O senhor falou que você vai ajudar o cavalo, né? Porque eu não quero ir pra lá. Eu não quero. Vou ser no máximo. Entendi. Certo. Entendi. Vou ajudar o cavalo no máximo. Ele com aquele intuito lá, né? Então dá pra você dormir mais, quer ver bem depois. Na manhã, mano, na manhã, o dia. Não dá nada, gente. Você tá achando mais verdade do que o real. Amanhã, vamos lá na cerca, a gente é um trabalho. É o boi do rosto. É o boi do rosto, amanhã, eu quero pegar um café. Mas tem que subir e deitar. Não, a hora do café da vaca é crucial, pô. A hora do stand-up da vaca. O discurso dele lá hoje foi que ele é o trabalhador. Ô, com certeza. O lavador de louço, o cuidador de animais. Eu nunca vi lavador de louço. Eu falei pra ele, amanhã você fica de olho na Sui. Depois que ele foi parar na roça, ele deu uma melhor... Mas não... Olha, eu falei pra ele... Eu falei pra ele, como a tua vaca hoje, pô. Ele tanto espirou a vaca do tio Alvich. Eu falei pra ele assim, você se entrose com a Sui. Porque teve muito passo errado. Amanhã eu não vou fazer, eu vou só supervisionar. E aí